Essas cabras têm superpoderes e podem escalar paredes. Conheça a cabra Ibex, o animal que desafia a gravidade. Assim como o Homem-Aranha, as cabras Ibex podem escalar represas quase verticais usando seus cascos afiados exclusivos, com dois dedos em cada casco que podem ser movidos independentemente, que possuem uma parte externa forte e interna macia. Isso funciona como ventosas que permitem que eles se segurem em superfícies extremamente estreitas, basicamente seus próprios equipamentos de escalada. A razão pela qual eles escalam essas barragens é na verdade por sal, já que são herbívoros, não têm sal em sua dieta e podem encontrar sal nas rochas que estavam sendo usadas para construir as barragens, que contém minerais essenciais que foram dissolvidos na água. . Eles precisam de minerais e cálcio para sobreviver, e sem sais e minerais, seus ossos não crescem, seu sistema nervoso e músculos não funcionam e seu movimento e coordenação podem falhar. E algumas espécies de cabras Ibex também escalam montanhas, como o Novato e o Ibex, arriscando suas vidas para encontrar sal.